Olha, filha, que lugar lindo aqui. Não achei não, mãe. É sim, bom pra tirar umas fotos suas, você quer? Tirar foto eu quero, né, mas aqui... Mulher, olha que paisagem tão bonita ali. É, já que andamos tanto, né. Então tá, vamos lá. Vamos lá tirar. Olha pra aí, filha, que lugar bonito. E você ainda não queria tirar foto, né? Tá bom, então. Vai tirar logo aqui? O meu tá aqui no bolso, vamos lá? Então tá, vamos tirar por aqui, ó. Prontinho, filha, vamos tirar foto, né? Vamos, mãe. Aqui mesmo? É, por aqui mesmo. Prontinho, filha? Pronto, mãe. Vamos dar uma fachadazinha aqui e... Ficou linda, olha aqui, filha. Nossa, eu amei a foto, mãe. Ficou muito bonita mesmo. Vamos lá sua frente um pouquinho? É, até que eu gostei daqui mesmo. É, vamos andar então. Ficou linda, filha, 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 filha Olha, filha. Olha como ficou linda. Nossa, mamãe. Gostei muito das fotos. Ficou linda, não foi? Dá pra ser minha fotógrafa já. Vamos tirar mais? Vamos sim. Mãe, tá escurecendo, a gente tem que ir pra casa já já, né? É, filha. Mas enquanto isso, vamos tirar mais fotos tão lindas aqui esse lugar. Você não quer que eu tire foto sua, não? Aham, só sua mesmo. Tá bom, então. Ok. Dá um sorriso. Carol lindas, minha filha. Nossa, você vai ter que me mandar, mãe. Claro que eu vou te mandar. O que foi? Não sei, olha aquele homem. Estranho. Eu acho que é um trabalhador aqui dessa fazenda, né? Mas ele tá olhando tanto pra gente. Você tá com medo, né? Eu sim. E aí, você vai querer ficar aqui ainda ou vai querer ir embora? Eu acho que não. Eu tô com medo dele. Filha, mas eu acho que ele não vai fazer nada. Não é só um trabalhador, filha. Vamos tirar mais fotos? Porque ver cara não vê coração. Ninguém sabe quem ele é, né? Ah, filha, é besteira isso. Ele só é um trabalhador daqui. Não vai fazer nada com a gente. Porque se fosse de fazer, já teria feito, né? Mas é que a gente tá sozinha aí. Ele é estranho. Ah, filha, fique sem medo. Vamos tirar mais fotos? Vamos aqui um pouquinho pra frente? Só mais um pouquinho. Vai, filha. Faz uma pose, hein? Ai, mamãe. Quer saber? Vamos embora. De certeza? É, vamos. Filha, mas por quê? É esse lugar. Essa agonia toda pra ir embora. Mamãe, você não percebeu? Esse homem. É só um trabalhador daqui. Eu já lhe falei. Não precisa ter medo. Tá cedo. Vamos. Mamãe, vamos logo, mamãe. Mamãe, levanta esses vidros. Mamãe, vamos embora. Ele tá vindo atrás da gente. Calma, minha filha. Que agonia. Mamãe, ele vai querer pegar nossas coisas. Nosso celular. Não, ele não vai querer pegar nosso celular. Isso, ele quer levar o carro. Pior ainda. Não, filha. Ele não vai fazer isso. Mamãe, olha ele, meu Deus do céu. Moço, moço, por favor. Moço, o que o senhor quer? Acho que algum de vocês esqueceu isso aqui lá na cerca, não foi? Seu celular, tá vendo? Que eu disse que não precisava ter medo. Tô tentando lá, viu? Como eu me lembrei do meu celular? Você tava com medo de mim? Ela tava com medo de você. Não, não, moço. Eu achei interessante o que você estava fazendo ali, sabe? Eu tenho uma filha que ela quer muito um trem desse aí pra tirar um retrato, sabe? Aí eu acho interessante. E logo logo eu compro ela também. Esse negócio é caro? Um pouco. Caro, né? Uhum. Oi? Então, passar bem. Não se preocupe não, viu? Moço, muito obrigado, viu? Mais nada. Se você esquecer, eu apenas trouxe ela pra você. Muito obrigado por lembrar do telefone da minha filha ali, que nem a gente lembrou. Não se preocupe não, moço. Moço, me desculpa, tá bom? Aqui você tá numa região. As pessoas... Outro campo existe pessoas más, né? Mas só que nessa região aqui, as pessoas têm o bom costume de fazer o bem. Que bom. Me desculpa pela minha atitude. Não se preocupe não. Tá aí o celular, viu? Tá. Tchau, vá com Deus. Tchau. Filha, tá vendo? É que ele não é uma mal pessoa? Só veio trazer o telefone que você esqueceu lá. É, pelo menos deu tudo certo. É. Olha, já que eu vou comprar um novo pra você, faço o seguinte. Apaga as coisas aí do seu celular. Tira o chip. Se tiver o cartão também, você tira. E vai dar pra ele, pra ele dar a filha dele? Eu vou comprar um novo pra você mesmo. É verdade, ele merece sim. Tá bom, mamãe. Tire tudo, apague aí e vai dar pra ele. Pronto, tudo certo. Vai lá, dá pra ele então. Quer que eu vá com você ou espere você aqui no carro? Tanto faz, mamãe. Não, vai lá, eu vou ficar aqui esperando. Ei, moço. 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 Moço, calma. Eu não tenho mais medo de você. Que bom, né? Moço, você me perdoa, né? De verdade. Não se preocupa não, mas já passou. Olha só, mas é que vim aqui e te dá outra coisa. É o que, moço? É o celular. Não, esse aí é seu, né? Não, é seu. Aliás, é sua filha. Mas eu não tô entendendo nada aí, não. Relaxa, minha mãe vai comprar outro pra mim. Você dançou, sei lá, pra minha filha. Mas você nem conhece ela. Só a sua atitude já valeu tudo. Ô, moço. Obrigado demais. E é uma forma de te recompensar e pedir desculpas também. Rapaz, minha filha vai ficar bestinha. Vê isso que eu estranho aqui. Tá tudo certo. Eu já restaurei, tirei o chip e o cartão de memória. Agora é só ela usar do jeito que tem que ser usado. Ô, obrigado, viu? Obrigado mesmo. E aí, moço, faz um negócio bem especial também. Vale, julga não pela aparência não. E às vezes a pessoa quer julgada só ficando. Mas se preocupa não, passou, viu? Opa, tem bumbum. E aí, moço, faz um negócio bem especial. E aí, moço. E aí, moço, faz um negócio bem especial.